O vereador de Apuí, Jadson Oliveira, acusado de abusar sexualmente de duas menores no município, se apresentou hoje à delegacia para depor. Ele foi acompanhado de um advogado de defesa e disse que só se pronunciaria em juízo. Jadson foi preso e vai aguardar a decisão da justiça. Essa semana, peritos confirmaram que as imagens do vídeo são verdadeiras. Nelas, o político aparece fazendo sexo com duas menores. A Polícia Federal apreendeu mais de 112 quilos de cocaína pura em uma casa, na Cidade Novas, na norte da capital. De acordo com a polícia, o local era um ponto de armazenagem e distribuição. O material estava escondido dentro de bolsas, embaixo de uma cama. A droga foi avaliada em mais de um milhão de reais. Um homem foi preso e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Hoje é dia da consciência negra, um feriado que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo afro-brasileiro. E hoje o Jornal em Tempo mostra que uma das comunidades quilombolas mais tradicionais do país fica aqui em Manaus, na Praça 14. Dona Maria tem 71 anos e foi aqui que ela nasceu e se criou. Apesar de não ter tido muitas oportunidades na vida, tem motivo para se orgulhar. Eu me orgulho muito de mim, porque eu gosto muito de mim. Me orgulho de muito, muito de mim. Eu me amo. 78 anos é o tempo que a dona Edna mora aqui e diz que nunca sofreu preconceito por ser negra. Meu maranhão é da cor e me amava tanto, está me esperando lá no céu. Aqui moravam escravos no século XIX, que vieram do Maranhão para trabalhar com construção civil. Hoje, aqui está o resgate desses primeiros habitantes. 30 famílias, cerca de 140 pessoas que fazem parte do movimento negro em busca dos seus direitos. A comunidade do barranco teve esse nome justamente devido ao local. Na Praça 14 está a comunidade do barranco de São Benedito, ou quilombola, que é considerada o segundo quilombo urbano do país, o único da região norte. É o local onde está a negritude mais legítima do estado do Amazonas. Acredite, em todos os grotões de Manaus, do estado do Amazonas, existe negro discriminado. Nós vamos atrás de fazê-los se tornar reconhecidos. Antes da comunidade ser reconhecida, a festa de São Benedito foi considerada como o bem patrimônio cultural brasileiro e de Manaus. O festejo acontece todos os anos, entre março e abril. É o fator primordial e mais importante da nossa família. O centro da nossa família é São Benedito. É o centro protetor da nossa família, é o centro protetor dos negros. A comunidade do barranco organizou para hoje uma comemoração que vai até a meia-noite. Já na Zona Leste da capital, a escola de samba Grande Família faz uma homenagem com muito samba. É para lá que nós vamos agora com o repórter Amaral Augusto. Olá, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a programação especial fica a cargo do Instituto Ganga Zumba, que já trabalha há nove anos aqui no estado do Amazonas, fazendo um resgate histórico e cultural das tradições afrodescendentes aqui na nossa cidade de Manaus e também em todo o estado. Quem está aqui ao meu lado é o presidente do Instituto, Luiz Fernando, que vai falar sobre essa vasta programação cultural e também artística. Luiz, seja bem-vindo. O que espera aí a todo o povo da Zona Leste de Manaus que vier para cá participar? Bom, boa tarde a todos. A gente está aqui encerrando uma programação que se iniciou desde terça-feira. Estamos fazendo palestras, fizemos divulgação, fizemos projetaço e estamos encerrando hoje com um grande show, Cantos Negreiros, onde o repertório dos cantores vão sempre cumprir uma pauta toda de música negra, que vai ter black, black music, vai ter hip hop, vai ter samba, vai ter tudo de bom e melhor qualidade hoje, para a gente encerrar e comemorar esse dia da consciência negra aqui na grande família a partir das 18 horas. Eu imagino que você deve ter muito a comemorar, principalmente à frente de um instituto que é tão ativo em todo o Brasil, não? É, a gente tem em quatro lugares da federação, a gente está atuando sempre em um trabalho conjunto, em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e aqui no estado da Amazônia. Então, a gente está muito feliz, porque a gente está conseguindo caminhar, conseguindo garantir promoção de igualdade para o nosso povo, não só aqui em Manaus, mas em alguns outros lugares do país também. Obrigado, Luiz. E olha só, Marcela, quem está aqui com a gente também, a Rebeca Pinheiro, que ela é rainha da grande família, está aqui comigo e também concorre, aí, muita expectativa para concorrer a um cargo importante, né, Rebeca? Que cargo é esse? Me diz como é que está a expectativa para esse carnaval. Bom, estou muito, não tem nem como engrandecer o convite do meu presidente, Luizinho Andrade, com o título como rainha da escola e candidata à rainha do carnaval. E gostaria de convidar todos os meus amigos, foliões do nosso carnaval, a torcer por mim no concurso da rainha do carnaval, que com muita fé em Deus e dedicação eu traga esse título à minha escola. E gostaria de convidar vocês também para esse evento hoje na minha escola, que vai ter várias personalidades aqui, fazendo um evento lindo, e também os nossos ensaios de bateria, que acontecem às 20 horas em frente da quadra. Rebeca, uma rainha de escola de samba, tem muito samba no pé, mostra pra gente um pouquinho. Tudo bem? Está aí, Marcela, nesse ritmo bacana. A gente encerra a participação, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amaral. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho